A pintura é uma coisa que, para mim, é paixão, é mais do que profissão. A absoluta, do jeito que foi me apresentado, do jeito que eu sou, é uma vida com tradição. Então, eu fui juntando um bocadinho daquilo que é a nossa tradição e o moderno. Meu nome é João Garim e eu sou um fotógrafo comercial. Eu achei que havia de combinar um bocado, utilizar as chapas do nome de estrada, aliadas às referências do Maputo e aos números. Tudo isso junto vai criar um mosaico do Maputo, que eu, neste momento, tentativamente, estou a chamar de absoluta acássia. Eu sou o David e estou aqui a fazer obra de metade, pároa e cimento. Eu sou o David e estou aqui. Eu fui convidado para participar. Fui pego de surpresa. E aí eu pensei o seguinte. Fazer um bairro. Um bairro de lado. Para o projeto, decidi fazer uma obra de arte que parece uma garrafa. Uma obra multifuncional. vai consistir numa estrutura de material reciclado, madeira e ferro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.